Em 2016, a gente teve as Olimpíadas aqui. E no meio das Olimpíadas, algumas empresas de som, de sonarização, elas precisavam contratar mundo de obra. Eu tenho um grupo com todos os alunos aqui nossos de áudio, eu criei um grupo assim no Facebook, onde eu divulgo vaga, a gente conversa, troca ideia, etc. E aí eu divulguei essa vaga para trabalhar lá na empresa. E a gente estava com uma turma rodando com 20 alunos. E aí, dos nossos 20 alunos, 16 entraram para trabalhar no áudio das Olimpíadas. Então eu virei para o meu coordenador da época e falei, olha, a gente tem um problema. Eles vão trabalhar com o que eles estão estudando para num dos maiores eventos do mundo, que são as Olimpíadas. E as Olimpíadas duram um mês. Essas pessoas não podem ser reprovadas. E, se não me engano, foi a primeira e única vez que no Senai a gente pausou uma turma, porque todos os alunos tinham ido trabalhar na sonorização das Olimpíadas. Toda a equipe que trabalha no áudio das Olimpíadas, que eram, acho que, 130 pessoas, se não me engano, eram, 16 eram alunos atuais e 40 e poucos, se não me engano, eram alunos do Senai. Quando eu vi mais de 40 ex-alunos e alunos nossos ali, até me emocionou um pouco, porque bateu esse sentimento. Eu falei, cara, eu tenho quase 50 pessoas trabalhando nas Olimpíadas, porque em algum momento elas foram impactadas por mim, em algum momento eu consegui passar o meu conhecimento para elas. Ali foi um momento muito bacana como professor, sabe?